Boa nação. Muita tristeza, a gente convivia com eles todos os dias. A gente está muito triste de saber que no próximo treino a gente não vai encontrar eles lá. A tragédia que aconteceu, que Deus estava por perto, que levou eles junto a si e que conforta também, junto com sua Santíssima Mãe, as famílias deles que choram, também os seus professores, os seus treinadores, todos que amigos também e colegas do time do futebol. A gente nunca está pronto para perder alguém. Infelizmente aconteceu essa tragédia que parou o mundo todo e o futebol brasileiro, tanto futebol lá de fora, também está de luto. E o que no resto hoje é saudade deles. Agora é... no sentimento é... todo jogo, se eu fiz um gol, uma vitória, um título, vai ser desejado sempre para eles. Conforme a tradição, celebra a ceniza, sétimo dia, homens, padre vos convida a preparar uma homenagem, preparamos retratos, algumas lembranças que podemos... Consagrado no gramado, sempre amado, mas trotado nos prafus, é o ar Jesus!